Olha, nos últimos dias, crianças e adolescentes foram vítimas de acidentes domésticos na região. Ocorrências que foram registradas e a gente ficou ciente, mas de repente tem outros casos aí que até aconteceram, mesmo sem gravidade, que não chegaram ao conhecimento da polícia. E, por exemplo, no final de semana, um menino de 11 anos sofreu queimaduras ao mexer em um fogareiro e também uma adolescente de 15 anos que se feriu ao manusear uma embalagem com álcool. Isso aí é bastante preocupante, por isso o nosso interesse em prevenir casos como esse. Larissa está em uma residência e vai trazer algumas dicas. Onde estão os maiores riscos? Onde está o perigo dentro de casa com essa meninada que é ligada no 220? Larissa, fala aí. Olha, Sandro, realmente, viu? Eles são assim bem agitados, eles brincam bastante, né? Tem que gastar energia porque criança, né? Tem energia de sobra. Eu estou em uma casa que tem três crianças. Uma de seis, outra de dois e uma de oito anos. Eles estão até aqui, ó, fazendo algumas atividades de pintura. A pequenininha também está brincando. E por aqui, Sandro, já aconteceram alguns acidentes domésticos envolvendo as crianças. Eu estou com a Nina, mãe dessa turminha toda, e ela vai contar para a gente o que já aconteceu por aqui, né? Eu sei que um teve um acidente com óleo. É, com gordura, né? Ele se queimou. E tem bastante quedas, né? Eles são bem agitados. Estão fazendo barulho agora. E ela mesma que está aqui brincando com a cadeira, ela também teve uma queda, né? Caiu de uma rede. Caiu da rede, machucou a cabeça, bateu a cabeça. Então, a supervisão tem que ser ali o tempo inteiro, né? Então, ó, para a gente evitar esses acidentes, né? Tentar evitar esses acidentes, eu vou falar com o tenente do Corpo de Bombeiros, o Marco Aurélio Gasparotti, que vai contar um pouco para a gente, né? Quais medidas os pais podem tomar em casa para evitar esses acidentes. Boa tarde, tenente. Boa tarde. Então, a criança passa bastante tempo em casa, né? E nós sabemos que nessa época de férias, elas ficam bastante em casa e crianças são ativas, né? Nós vemos aí os filhos da Nina, gostam de brincar, as crianças são curiosas. Então, os pais devem tomar alguns cuidados, né? Algumas prevenções para evitar os acidentes domésticos. Tenente, quais são os principais acidentes? Eu vou até pedir para a gente ir andando aqui pela casa, para exemplificar para o pessoal como que faz, né? Para evitar coisas simples do dia a dia, né? Então, quais são esses principais acidentes? Isso, pode acontecer os acidentes aí por ingestão de produtos químicos, choque elétrico, queimaduras, objetos cortantes. Então, a pessoa tem que, os pais devem tomar alguns cuidados. Vamos começar aqui pela essa mesa, ó. Dependendo da altura da criança, né? A pessoa, existe a quina da mesa, então a criança pode abaixar para pegar algum brinquedo e na hora de levantar ela pode machucar. Então, existe, os pais podem colocar alguma proteção de quina aqui nessa mesa para evitar esse acidente e, se acontecer, não machucar a criança. Tomadas também, né? O importante é ter o protetor de tomadas e, se a pessoa, não sei, um ventilador, se a pessoa está utilizando, depois que ela não estiver utilizando esse aparelho, ela retirar da tomada. Como a geladeira, né? Não dá para tirar da tomada por causa dos alimentos, então seria o ideal aqui, seria empurrar essa geladeira para frente da tomada. Impedir, então, a criança nem consegue visualizar. Aqui no fogão, né? Quando a mãe, o pai está ali fazendo a comida, né? O responsável também tem como evitar acidentes. Isso, muito importante aqui, ó. Dependendo da altura da criança, né? A criança, você pode ver que o cabo aqui está para fora, né? É um jeito errado. Então, qual que é o correto? É colocar essa panela na boca do fogão mais distante da criança. Então, no fundo, né? E com o cabo virado para dentro. Para evitar que a criança, a criança é curiosa, ela pode pegar o cabo da panela e ela vai puxar e pode virar esse alimento quente em cima dela. Tenente, o Sandro citou alguns casos que aconteceram na região, né? Nesses últimos dias, que envolvem principalmente fogo, né? Queimaduras. Também é um cuidado que os pais têm que ter, é que tem que estar sempre atento, né? Ali a gente até deixou um álcool e um isqueiro. Qual que é o cuidado do pai, da mãe, do responsável, com essa criança? Com certeza, né? Então, tem uma churrasqueira ali. Primeiro que churrasqueira não é local de criança, né? O adulto que vai fazer o churrasco. Então, acabou o churrasco. Retirar todos os produtos. No caso aqui, tem um fósforo, a criança é curiosa, ela vai, né? Ela tem curiosidade por fogo. Então, retirar esses materiais próximos da churrasqueira e colocar em locais que a criança não tem acesso. Por exemplo, aqui é alto, ó. Se a pessoa colocar aqui, vai dificultar que a criança não vai conseguir pegar esse fogo, né? Então, ela pode pegar isso aí, um produto químico, ela pode ingerir. Às vezes, ela acha que... Pega um produto colorido, principalmente em área de dispensa de materiais, né? Ela acha que pode ser um refrigerante, alguma coisa. Evitar isso aí próximo da criança. Importante aqui também, ó. No caso aqui, tem uma faca, né? Então, a gente também tem que deixar fora do alcance da criança. Gavetas assim, ó. Então, objetos, facas, essas coisas, deixar o mais alto possível. No caso aqui, as crianças, os filhos da Nina que têm acesso, o ideal, então, é tirar da gaveta e colocar num local que a criança não tem acesso a essas facas, esses objetos cortantes. Tenente, o Sandro, eu acho que tem uma pergunta, né, Sandro? Ele estava citando aí com relação ao fogo, álcool, né? Se acontecer algum acidente, né? A criança lá se queimou, né? Tem muita gente de casa que acaba passando... Eu já ouvi, pasta de dente, né? O que mais? Qual outro produto que o pessoal falava antigamente? Há um monte de produto aí, tinha várias versões, né? Várias técnicas. Mas o que realmente a pessoa tem que ter para evitar um agravamento desse ferimento e, lógico, antes de procurar a unidade de saúde? Tenente, o Sandro tem uma pergunta sobre o que fazer quando acontece, né? Quando essa criança acaba se queimando, mexendo ali com o produto sem supervisão. Então, ele até citou que muitas pessoas passam, né? Pasta de dente, essas... Caseiras, né? Essas formas caseiras. Mas qual que é a orientação para os pais em caso de acidente, principalmente com queimaduras? Boa tarde, Sandro. Um prazer falar com você e sucesso aí no seu programa. Então, queimaduras a gente não, de forma alguma, passar pasta, passar cebola, não fazer isso aí não. Então, queimadura é para colocar água corrente, água fria ali mesmo, da torneira e já acionar o corpo de bombeiros ou SAMU, né? Retirar a roupa, alguma coisa ali que está próximo, mas passar algum tipo de produto. Ah, mas ouvi falar que isso é bom, de forma alguma, fazer esse tipo de socorro na hora. Tenente, essa orientação também serve para os outros tipos de acidentes, né? Como quedas, enfim, todos os que a gente citou aqui, sempre ligar um 9-0. Com certeza. A pessoa... Criança caiu, né? Está vendo que a pessoa está machucada, não sabe se tem uma fratura ali, deixá-la imóvel no local e acionar o corpo de bombeiros, que vai chegar um profissional, ele vai imobilizar e vai levar ela de forma adequada aí na unidade de resgate. Cuidados também, nessa época, nossa cidade faz muito calor, então as crianças gostam de nadar. Então, cuidado com acidentes de afogamento, né? Então, a pessoa tem piscina, procurar colocar uma grade em volta da piscina. Se for criança muito pequena, você vai utilizar um balde, ah, levei uma roupa, alguma coisa, joga essa água fora. De preferência, coloca o balde de ponta cabeça. Então, assim, é realmente... E uma coisa que é insubstituível é a supervisão. Então, realmente, né? A Nina tem três filhos muito ativos, gosta de brincar. Então, essa supervisão tem que ser constante para evitar o acidente e, se acontecer, socorrer o mais rápido possível. Certo, Tenente. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações, pela participação aqui. E, Sandro, fica, então, as orientações do corpo de bombeiro para evitar esses acidentes, né? E que esses números não cresçam aí no período de férias escolares. Com certeza. Obrigado aí, Tenente, pela participação. É muito importante a prevenção, né? Nunca é demais a gente falar a respeito disso, porque os casos continuam acontecendo, podem acontecer dentro de casa, com a gente. Então, é importante tomar todos os cuidados. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.